Tenho 35 anos. Em outubro de 2022, eu tive um bebê. Até então, eu pensei que estava tudo bem. Onze dias depois, o meu marido chegou para mim e disse que não dava mais certo e que ia embora de casa. Meu mundo desmoronou, fiquei em pedaços. Com poucos dias, ele foi embora e assumiu um relacionamento com uma vizinha. Eu fiquei em choque. Desde então, eu não consigo dirigir e nem olhar ele ou na cara dele e sinto uma raiva incontrolável. Mas sei que só vou conseguir seguir em frente quando eu perdoar. Estou frequentando uma casa espírita na minha cidade e tem me ajudado muito, mas ainda sei que o caminho é longo até que eu consiga perdoar. Eu gostaria muito de um conselho, de ajuda, de algumas palavras. Então, eu vou pedir que vocês ajudem a gente a ajudar essa nossa internauta. Quem quer começar? Eu. Primeiro ponto que eu quero destacar é para você perceber o quanto que a espiritualidade, ela trabalha em favor de nós próprios. Todos nós sabemos o quanto que é prejudicial para uma criança emoções de ódio, de raiva, de mágoa, decepção, quando você está no ventre de sua mãe. Então, veja o que aconteceu. Completou-se a gestação, a criança sai do ventre, sai daquela circunstância de dependência mais direta, orgânica de você, para uma situação externa, onde ela sofreria menos o impacto das suas emoções dentro do quadro que poderia acontecer se ele no mês passado tivesse tomado a decisão, no mês anterior. Ele tomou decisão depois do parto, 11 dias depois. E isso mostra exatamente essa habilidade da espiritualidade que prorroga as circunstâncias para trazer um impacto menor. As responsabilidades, evidentemente, cairão sob a condição espiritual dele, sendo desnecessário que você procure qualquer tipo de instrumento de vingança para alcançar os seus objetivos. Seus direitos legais não são vingança. Os seus direitos legais são direitos legais. A questão é com que sentimento que você busca os direitos legais. Se você busca os direitos legais pensando eu vou tirar tudo o que ele tem para que ele não tenha nada com essa mulher que lhe arrumou. Então, eu não estou atrás de um sentimento de legislativo, da aplicação da lei. Mas eu estou querendo usar a lei como um instrumento de vingança. Isso a gente deve fugir, porque a gente acaba se associando a umas entidades muito complicadas. Então, é muito importante que a gente perceba o quadro favorável em função de que a criança já não está mais no ventre e a possibilidade de que você, de repente, consiga buscar os instrumentos legais que são de seu direito aquilo que você precisa ter para a manutenção física da criança. Com relação à manutenção emocional dela você não será a primeira pessoa do planeta a criar uma criança sozinha. Existem recursos extraordinários e experiências muito bem sucedidas de criação de alguém sozinho. O que a gente precisa para fazer isso é entregar amor. E aí, a habilidade vai ser conseguir separar na sua relação com ela um sentimento de afeto que a criança precisa receber do outro sentimento que você precisa trabalhar que é a questão do relacionamento com aquele que, de certa maneira, surpreendeu você com a decisão de ir embora numa época que você precisaria tanto de um parceiro para dividir essa responsabilidade. Sâmia? É, minha amiga, não é fácil. Não é fácil. Mas o que eu estou observando é que você já está no caminho certo. O que você... A mensagem que você trouxe é eu quero tentar perdoar eu quero me reerguer mas eu preciso de ajuda eu não estou conseguindo. E você já está buscando meios pelo que você falou está frequentando o Centro Espírito onde a gente sempre é realimentado com mensagens de conforto de esclarecimento e diálogos com as pessoas isso é muito bom. Olha, o primeiro conselho é difícil dizer que alguém vai dar um conselho numa situação, né? Quando a gente está passando por alguma situação. Mas o primeiro conselho que eu lhe dou é a oração. A oração não é só um ritual a oração é milagrosa a energia da oração a facilidade com que ela faz com que a gente se conecte com a espiritualidade superior a facilidade com que eles ficam de te ajudar é muito grande. Então, por experiência própria a oração faz a gente conseguir perdoar a oração faz a gente deixar de pensar na situação pensar de uma maneira doentia a oração faz com que a gente deixe de ter raiva da pessoa entendeu? E assim eu precisei passar por uma situação muito difícil orar demais conversar demais com Deus dizendo vocês precisam me ajudar falava com Deus conversava com com o mentor né? Que eu não conheço mas se vocês precisam me ajudar com eu sozinho eu não dou conta sabe? E aí você vai observando depois que você já acorda melhor que a raiva ou o medo ou aquele sentimento aquela sensação ruim vai desaparecendo vai amenizando então ore todos os dias todos os dias aquela oração de você ali sozinha com Deus conversando mostrando que sente que isso dá resultado se sentir necessidade a terapia também é importante pra você conversar pra você desabafar tá? Você ganhou um presente de Deus que é a sua filha e possivelmente até ele esperou o bebê nascer pra te dar notícia pra não prejudicar de alguma forma na gravidez você e o bebê tá? Então isso mostra a preocupação dele também ele continua sendo o pai então é importante que você vença esse momento que deve ser respeitado tá? É muito recente você tá num momento de luto né? Você perdeu um sonho você perdeu uma expectativa de vida de família junto com a sua filha de casal junto com a sua filha né? mas é importante que você consiga fazer com que esse pai esteja presente e ele vai estar porque se ele se preocupou em esperar o bebê nascer ele está mas veja que ele também deve estar envergonhado sem saber o que fazer é importante que seja aberto um caminho para que essa a sua filha tenha pai e mãe porque ela continua tendo então você não fazer esse paredão por causa do momento da dor que você está passando tá? E tomar cuidado também porque o separação aconteceu junto com o nascimento sabe o que que acontece? Minha filha fez 10 anos faz 10 anos que ele me deixou cuidado tá? Quando sua filha fizer 10 anos faz uma faz uma festinha para ela se divirta junto e não tente principalmente ela perceber esse vínculo todo dia toda vez que faz aniversário vem uma tristeza sabe? Nublar esse dia feliz tá? É eu acredito que é isso que eu tenho para colocar para você né? A gente não sabe os detalhes mas não deve ter sendo fácil você ter que cuidar da bebê chorando ao mesmo tempo amamentar chorando ao mesmo tempo e não ter tempo de sofrer porque a sua filha dessa idade pequenina pede por você 24 horas por dia Eu queria fazer lá só mais uma coisinha para ela aproveitando isso que a Samir falou dessa dificuldade de falar com ele que você encontre uma pessoa que seja a ponte entre vocês para que você não corte o laço se você tem dificuldade de falar com ele encontre uma pessoa que seja neutra que procure por ele não para dizer o que você fez uma pessoa que seja neutra e que possa conversar com ele para ser a ponte para diminuir as tensões os aborrecimentos não é que você vá insistir na família que ele montou lá porque de repente a mulher pode achar que você está fazendo isso para tirá-lo de lá de volta mas é importante ter alguém para ser a pessoa para levar as informações de maneira muito clara que não é uma tentativa de reconciliação nem de acusação mas às vezes precisam de coisas ser conversadas sobre a criança sobre a vida sobre as coisas e uma pessoa neutra e tranquila que tenha diálogo do lado de lá e do lado de cá é muito importante procurar eleger alguém para ser o mediador dessa conversa com ele e aí Obrigado.